Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. O quê? Ela empurrou você? Fernando fica uma fera. Como você se atreve a chamar o Sebastião de Monstrengo, Isabela? Quem você acha que é pra maltratar o meu filho? E Isabela se dá mal. Ele me odeia porque eu ocupei o lugar da mãe dele. É o que você está dizendo? Você está a quilômetros de ocupar o lugar dela. Você não sabe o quanto me arrependo de ter me casado com você. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Meu coração é teu. Nesta segunda, 5h15 da tarde.